Amanhã Tu volta um dia desses? Um dia desses eu volto Iru, tu vai ficar triste? Sim Por que tu vai ficar triste? Por que tu vai ficar triste? Por que? Tu nem gosta dessa? Gosto Deixa eu ver a cara de quem gosta então Deixa eu ver a cara de quem gosta Não, fala pra mãe ali Então dá um beijinho de quem gosta Tá, então dá um beijo de quem ama a mana Deixa eu ver a bochecha Deixa eu ver a bochecha Opa, caiu o chinelo Desbarrado Beijo então, quantos anos tu tem? Três Tá bom Diz assim, mana vai com Deus Amar, vai com Deus Tá bom E lembre-se do seu irmãozinho Eu vou lembrar todos os dias Lembra que eu falei que a gente vai se falar pelo computador? Tu vai me contar tudo o que acontece contigo pelo computador Eu não lembro, mas a gente vai Tá bom? Mas tem que brincar e brincar e brincar de fora Ah Então outro dia a mana volta e brinca aqui fora contigo Tá Diz beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, oi Safado E eu ganhei um abraço Ah, e o Tauro também Não Não? Tchau Tchau Dá um abraço Dá um abraço Tchau Tchau Dá um abraço Corre comigo então Eu tô aqui também Vem aqui, vem Vem me dar tchau Tchau Ai, é aqui Ai, é aqui Tá, me diz uma coisa, por que eu sou teu? Cunhado E quase o que? Cuidado! Quase mano né? Quase mano! Tá, agora tu só vai sair daqui se tu me dar um beijo Que nem mano! Ah, que beijo bom! E dou a tua bochecha também pra ela não ficar com ciúmes Diz pro Tauber, vai com Deus! O seu pego? Tauber! Oi! Ah mano! Tê, 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 tê! Passa ai! Assim! Então tá! Ai mano! Que segura aqui! É mais um live!